Música Você não liga pra ninguém Essa aqui é dona do mundo Faz de mim o meu amor Não se preocupa e nem dá valor Nunca me deixou a fria assim Mas importa só você Desenvolvimento não é nada Você só me faz sofrer Então muda Seu jeito de ser muda O teu modo de agir muda O teu jeito de ser muda O teu modo de agir muda O teu jeito de ser muda O teu modo de agir Segura O teu jeito de ser Segura O teu modo de agir